Já estás a perder! Mas quem é que és? Foda-se, puto! Não acredito que estás a perder! Como irritar um jogador de LOL 2! Podes fazer tudo o que tu quiseres, mas não desligues o PC, puto! O quê? O que é que é um PC? Explica-me o que é que é um PC. Um PC é isto? Um PC é isto? Um PC é isto? Isto é um PC? É isto um PC? Olha aí, puto! Olha aí, caralho! Desligaste pela merda do PC, puto! Eu estou para ganhar, puto! És Windows 10? Ou és Windows 7? Eu vi ali um 10. Estás a comer pêssego porquê? Ainda não acabaste de comer o pêssego? Porquê que não comes mais pêssego? Puto! Para com esse negócio! Falhaste a password! Já toda a gente sabe a tua passe, Miguel Monteiro! A conta do LOL vai ser aqueada! Ó biste! Será que dá para jogar LOL com o comando? Será? Tenta usar o comando! É bom! Battlefield 4! Isto não dá para jogar LOL! Será que este rato dá para jogar LOL? Isto não é da Razer! Devia ser Razer! Não queres Razer! A sério? Qual é que é a piada desta merda, puto? Mas a sério! É vídeo! Puto! Eu quero ir lá saber do vídeo, puto! Visualizações, Miguel! Visualizações! Já cançaste um cavalo? Tens de ter o cavalo? Pois mandas a corda! Vai cavalo! Uuuuuh! Cavalo! Aaaaaah! Eu estou escondido atrás da cadeira dos games! Porque eu sou um youtuber! Eu tenho uma cadeira! Uma cadeira gamer! Eu acho que... Aaaaaah! Estou defendido! A minha defesa protege-me! Ouviste Miguel Monteiro? Ouviste? Ouviste? Num planeta existia Coca-Cola voadora! Foda-se, puto! Desodorissante para os ténis! Também voa! Ai! Desculpa aí, puto! Desculpa, desculpa! Olha aí! O LoL ainda nem está! Tu não sabes ficar quieto, caralho! Tu não sabes ficar quieto com esta merda, puto! Tu não sabes ficar quieto, puto! Olha o que vocês fizeram! Agora vou sentar na tua cadeira, puto! Foda-se! Deixa-me jogar a porra do LoL, mano! Miguel Monteiro, molhaste uma cadeira! A cadeira vai-se vingar! O ataque não foi efetivo! Para! Para! Puto! Caralho! Foda-se! Qual é o teu rank? É o rank do pêssego? Tu não queres saber, não entendes nada disto, puto! Eu entendo! És da Vodafone? Vou revelar o teu código PIN! Ora! Qual é a tua rede de telemóvel? Diz-me, qual é? 9-1? 9-2? 9-3? Qual é? 10-MOS? TMN? Não sejas agressivo, Miguel Monteiro! Puto, fica quieto com esta merda! Eu sou o Charizard! Tu és doente! Olha aí! Eu vou perder já! Não conheces o ataque do Charizard? Tu devias saber quem é o Charizard de Miguel Monteiro! Não joges LoL! Joga Pokémon GO! É melhor Pokémon GO! Tu morrestes de Miguel Monteiro! Seu feeder! Miguel Monteiro! Como é que tu estás vivo ainda? 1-4? Seu feeder! Feeder não merece viver! Feeder merece morrer! Alguma coisa se passou! O que é que se faça Miguel Monteiro? Agora vais-me obedecer Miguel Monteiro! Fica quieto! Vais jogar o LoL! Foda! Espera aí! Para! Para! Não estou a brincar! Olha, para lá que é! NÃO! 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 Oh puto! Isto está para caralho! Estás ferido Miguel Monteiro! É melhor jogares LoL! Não fiques já FK! Vais ser reportado! Eu vou-te reportar! A pistola vai-te reportar! Vou-te disparar na tua lata! Disparei na lata! FICA QUIETO COM ESSA MERDA! Puto! Já recuperaste o jogo Miguel! Não! Estás um 5! Ainda estás pior agora! Estás irritado Miguel! Puto! Fica quieto com essa merda! Estás irritado! Estás a morrer! Estás a morrer! Vais morrer Miguel Monteiro! Vais morrer! LOL é tóxico! LOL estraga as pessoas Miguel! Sorri! Sorri para mim! Tu não és o Joker! Devias sorrir! Já não estás a usar os teus fones? Porquê Miguel Monteiro? Devias usar os teus fones sempre em todo o jogo! Isso mesmo Miguel! Agora tu mereces uma festa! Uma festinha assim! Para! Alguém está morto! Alguém vai comprar ítems na shop estando morto! Como é que é possível? Tu és um demónio! Isto não pode ficar assim! Tabuleiro Ouija! Será que o Miguel é um demónio? Meu Deus! Estou a sentir ele a responder! Estou a sentir a presença da munheca! Ele disse que sim! Não mereces viver! Sai demónio! Sai! Sai demónio! Sai demónio! Sai demónio! Em nome de Jesus! Sai! Sai demónio! Sai demónio! Eu sei que tu és um demónio! Charizard! Escolho-te a ti! Foda-se! Eu perdi! Larga a maldição Miguel Monteiro! Eu sei que tu és um demónio! Larga o meu amigo! Larga o meu amigo! Demónio! Larga! Essa cadeira não existe! Miguel Monteiro! Para! Miguel Monteiro! Diz só! Deixem like e favorito! Like e favorito! Para! Para! Diz adeus! Não! Diz adeus! Vá! Tchau!